Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser O pecado devastou o meu riveiro Fui embora, disse ao pai, dai-me o que é meu Dai-me a parte que me cabe na herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do pai Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sofrer de pecador Bem mais forte é o meu senhor Que me cura por amor Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sofrer de pecador Bem mais forte é o meu senhor Que me cura por amor Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu riveiro Fui embora, disse ao pai, dai-me o que é meu Da minha parte que me cabe na herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do pai Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sofrer de pecador Bem mais forte é o meu senhor Bem mais forte é o meu senhor Que me cura por amor Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sofrer de pecador Bem mais forte é o meu senhor Que me cura por amor digestion, você vai me derrubar Do pai, se sofrer de pecador Nunca se sofrer de pecador Obrigado na minha vida Alguns dos meninos Muito bom Puxa, Chico, Sessa, Adolval e balada de patrão, papai Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria o grande amor Não tem conversa nem cachaça aqui de jeito Nem o amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria o grande amor Não tem conversa nem cachaça aqui de jeito Nem o amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer E o cabra pode ser valente e chora Bebê mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Com a lembrança de um beijo chora E o cabra pode ser valente e chora Bebê mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Boa lembrança de um beijo chora Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria o grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito Nem o amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria o grande amor Não tem conversa nem cachaça que dê jeito Nem o amigo do peito que segura o chororô Segura o chororô Segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Que o cabra pode ser valente e chora Beber mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Com a lembrança de um beijo chora Que o cabra pode ser valente e chora Beber mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Com a lembrança de um beijo chora Euordi tornei milë! Etro é consciência vol�� trazer do homem idê E euerdotistei tal momento faith Sentem vil hope te eras adicionado e chora Com a lembrança de um beijo chora Com a lembrança de um beijo chora E nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem E pode olhar pra mim, tentar seduzir Eu não tô nem aí, eu faço que nem vejo Pode mandar beijo, tentar meu coração Eu não dou atenção, embora borra de desejo E nem ratos no beijo, me bota pra roer Eu não quero querer, nem tudo a gente come Vou me acabar de fome no decorrer dessa vida Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Gosto de mulher, não tem coisa melhor Gosto de forró, dançar agarradinho Colado, coladinho O suor escorrer no dia amanhã É ser sempre naquele miudinho Mas eu sou direitinho Não sou paquerador, eu quero é um amor Pra lindade eu sou de nome Desejo me consome no decorrer dessa vida Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Pode olhar pra mim Pode olhar pra mim, tentar o servozinho Eu não tô nem aí Eu faço que nem vejo Pode mandar beijo Tentar meu coração Eu não dou atenção Embora porra de desejo Que nem rato no queijo Me bota pra roer Eu não quero querer Nem tudo a gente come Vou me acabar de fome No decorrer dessa vida Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Gosto de mulher, não tem coisa melhor Gosto de forró, dançar agarradinho Colado, coladinho O suor escorrer E o dia amanhecer sempre naquele miudinho Mas eu sou direitinho Não sou paquerador Eu quero é um amor Qualidade é o sobrenome Desejo me consome No decorrer dessa vida Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Puxa, Chinguinha! Cessando ao vó e balada de patrão, papai Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de vim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque da e faça Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não tá pra apagar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora de você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora de você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque da e faça Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Não sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora de você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora de você chegar A porta vai tá sempre aberta, amor 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 Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E que rola a roupa Maltrata o coração De quem não merece sofrer Pra não ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Quase que acabo com a minha vida Você me deixou no beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E que rola a roupa Maltrata o coração Maltrata o coração De quem não merece sofrer Pra não ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Música Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que o seu maior erro foi eu Na verdade eu nem sei o que eu fiz pra você me deixar Me desculpa chorar, mas é que eu sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama, juntinho do meu Das carícias e beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar, mas procura entender Que ninguém é feliz sem ninguém, isso você vai ver As palavras que saem de mim vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tem um em vão É uma pena você me escutar e não me entender E que ninguém é feliz sem ninguém, isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que o seu maior erro fui eu Na verdade eu nem sei o que eu fiz Pra você me deixar Me desculpa chorar mas é que eu sinto tanta saudade Deu seu corpo sobre a nossa cama juntinho do meu Das carícias e beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar mas procura entender Que ninguém é feliz sem ninguém Isso você vai ver As palavras que saem de mim vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tem um em vão É uma pena você me escutar e não me entender E que ninguém é feliz sem ninguém Isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Se amanhã Se amanhã você vier me procurar Se amanhã você vier me procurar Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar Não sou profeta, nem tampouco prisionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro o verso da cartola Chora a viola desse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso, tem poesia que console o cantador A natureza, a fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero de olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime, cresce a fome do poder Foi com sede, bebe lama Barriga seca, não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho tudo porque sou filho do dom Foi com sede, bebe lama Barriga seca, não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho tudo porque sou filho do dom Não sou profeta nem campo visionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida e vira o verso da cartola Chora a viola desse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso, tem poesia que console o cantador A natureza, a fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero de olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime, cresce a fome do poder Foi com sede, bebe lama Barriga seca, não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho tudo porque sou filho do dom Foi com sede, bebe lama Barriga seca, não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho tudo porque sou filho do dom Puxa, chiclinhos, essa nova embalada de padrão, papai Iria lhe mandar um beijo Mas não achava o portador Pra lhe falar do meu desejo Pra lhe dizer como eu estou E confortei como criança Que no brinquedo tropeçou Por isso estou aqui pedindo pra você Que está partindo o passarinho voador E nem que seja de passagem Entregue a minha mensagem Faz pra mim esse pavo E nem que seja de passagem Entregue a minha mensagem Faz pra mim esse pavo Leva no bico com a canção Que tem a mesma cor e o cheiro dela Aproveitando perguntar pra ela Meu Deus, como é que fica nosso amor No fundo do meu coração Não vivo sem a luz dos olhos dela Explica tudo direitinho a ela Por Deus, meu mensageiro beija-pô Puxa, chiclinhos, essa nova embalada de padrão Queria lhe mandar um beijo Mas não achava o portador Pra lhe falar do meu desejo Pra lhe dizer como eu estou E confortei como criança Que no brinquedo tropeçou Por isso estou aqui pedindo pra você Que está partindo o passarinho voador E nem que seja de passagem Entregue a minha mensagem Faz pra mim esse pavo E nem que seja de passagem Entregue a minha mensagem Faz pra mim esse pavo Leva no bico com a canção Que tem a mesma cor e o cheiro dela Aproveitando perguntar pra ela Meu Deus, como é que fica nosso amor No fundo do meu coração Não vivo sem a luz dos olhos dela Explica tudo direitinho a ela Por Deus, meu mensageiro beija-pô Música 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 Puxa Chico Nos braços de uma morena Quase morreu um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, quadra-rubo escancarado Um vestidinho amassado Embaixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama Um rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Não há esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho A voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita abelha E a lua maladrinha Pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Não há esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho A voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita abelha E a lua maladrinha Pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor Nos braços tem uma morena Quase morreu um belo dia Ainda me lembra o meu cenário de amor Um lampião aceso Guada-roupa escancarado Vestidinho amassado Embaixo tem um batom Copo de cerveja E uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama Um rádio a meio volume Cheiro de amor E de perfume pelo ar Não há esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho A voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita abelha E a lua maladrinha Pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Não há esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho A voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita abelha E a lua maladrinha Pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Puxa, chiquinho Se é salão e balada de patrão Papá Sou um caboclo sonhador Meu senhor riu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Diminui a minha reza Coração tão sertanejo Vejam como tá tua gente O meu olhar O mergulhar do zubeiro Do meu passado Perde do namensidão Desse lugar Faz lembrar-me Das loucuras de neném Perguntar-me a todo instante Por Bahia Né, gaiquinha Como vão, tá tudo bem Eu canto é canto Como canta o sabiá Sou devoto de padrícia E sou rumão Sou diete Do nosso rei do cangace Meu recado Agora eu mando em pensamento O meu repente Deixe que eu quero chegar Deixe que eu canto Cantiga de ninar Abram almas Para o novo cantador Deixe meu verso Passar na avenida Um forró fiadão Da bixiga de bom Deixe meu verso Passar na avenida Um forró fiadão Da bixiga de bom Puxa Chico Sou caboclo sonhador Meu senhor viu Não queira mudar meu verso Se é assim não tem conversa Meu regresso para o brejo Dividui a minha reza Coração tão sertanejo Vejam como tá pra gente O meu olhar Mergulhados no beco Do meu passado Perdido na imensidão Desse lugar Faz lembrar-me Das loucuras de neném Perguntar-me A toda instante Por Bahia Mega guia Como vão, tá tudo bem Eu canto é canto Como canta o sabiá Sou devoto de padrícia E sou rumão Sou tiete do nosso Rei do cangaço E meu recado Agora eu mando em pensamento O meu repente Deixa que eu quero chegar E deixa que eu canto Cantiga de ninar Abram alas para o novo cantador Deixe meu verso passar na avenida Um forró fiadão Da bixiga de bom Deixe meu verso Passar na avenida Um forró fiadão Da bixiga de bom Sessão da vó E balada de padrão Papá Puxa Chicoinho Sessão da vó E balada de padrão Papá Papá A você Já dá pra ver Que meu olhar diz tudo Meu coração não fala Fica mudo Até parece Dei me conhecer Só pra te ver Já andei tantas Léguas de saudade Andei em busca Da felicidade Fazendo tudo Pra não te perder Meu bem querido Que toma conta Do meu coração Já dá pra ver Que em tanta paixão Que eu preciso Só acho em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo O fogo do desejo Quer me consumir Quero de novo O teu beijo Mata a minha sede Fica junto a ti Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente Saudade de mim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente Saudade de mim Amo você Já dá pra ver Que meu olhar Desfudo Meu coração Não fala Fica mudo Até parece Nem me conhecer Só pra te ver Já andei Tantas léguas De saudade Andei em busca Da felicidade Fazendo tudo Pra não te perder Meu bem querido Que toma conta Do meu coração Já dá pra ver Que em toda paixão Que eu preciso Só acho em você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo O fogo do desejo Quer me consumir Quero de novo o teu beijo Mata a minha sede Fica junto a ti Não me venha com palavras Com frases amargas Qualquer coisa assim Porque seu olhar Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente Saudade de mim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente Saudade de mim Música 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 Amém Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra rodar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso No mundo, por Deus, não encontrei você mais não Cartas na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe E machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velã minha macambira Quem é você pra derramar meu mangosar? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre aos alvos na madeira O suave criou muito mais de dez Eu me criei Batando a fome com tareca e mariola Fazendo o verso Dezilhado na viola Morendo os becos do meu velho vassoura Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai minar na primavera As flores lindas que eu sonhei pro meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus, não encontrei você mais não Cartas na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe E machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar mil mancos Eu me criei Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poelha Ninguém melhor que bestosado na madeira O suar que criou muito mais de dez Eu me criei Batando a fome com tareca e mariola Fazendo o verso Dezilhado na viola Morendo os becos do meu velho vassoura Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que bestosado na madeira O suar que criou muito mais de dez Eu me criei Batando a fome com tareca e mariola Fazendo o verso Dezilhado na viola Morendo os becos do meu velho vassoura Música 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 Puxa Chiquinho Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra todo na parede Amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora, a gente se diverte Nesse flat você bota as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora, a gente se diverte Nesse flat você bota as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e cuia amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de mala e cuia amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Na minha casa tá sobrando espaço A gente se diverte nesse feto E você bota as unhas de fora Nosso amor não demora E logo acontece Pode vir de mala e cuia amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de mala e cuia amor Que eu não vou tá nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Que eu não vou tá nem aí Amém. Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda É incapaz de aceitar conselhos como ajuda Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Sem saber Eu devia ter notado naquele dia em que você me olhou Mas meu coração apaixonado Abandonado e carente de amor Nada pude dizer Eu comecei a gostar E quando ia te amar E quando ia te amar me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontro Que eu não encontro Que eu não encontro E não me faça sofrer Eu errei quando acreditei totalmente em você Eu errei quando acreditei totalmente em você Porque Porque Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda É incapaz de aceitar conselhos como ajuda Só pensa Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Sem saber Sem saber Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia em que você me olhou Mas meu coração apaixonado Mas meu coração apaixonado Abandonado e carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar Que quando ia te amar E quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontro outra pessoa Boa que esteja tua Bem melhor do que você Bem melhor do que você Eu vou lutar Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Não vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja tua Bem melhor do que você E que não me faça sofrer E que não me faça sofrer Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Se a veste não Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não A burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da tua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo E a natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Se a veste não Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não, a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não, amanhã ela para na porta da tua casa Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo E a natureza não tem peça, segue o seu compasso Inexoravelmente chega lá, se a veste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja a lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Coisa boa é namorar 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 A CIDADE NO BRASIL